Fala pessoal, aqui é o Pudim, e hoje é exatamente o que você está vendo no título, hoje daremos continuidade na sua série Zerando o Besteia do Tibia. Incrivelmente, esse aqui é o segundo vídeo da semana, vai chover e muito provavelmente seu intestino está voltando ao que era um dia. Antes de mais nada, como você já sabe, aqueles três recadinhos. Se você quiser comprar suas Tibia Coins, ele é no Rei dos Coins, utilizando meu cupom o Pudim, você me ajuda pra caramba, você me dá uma moral, você dá uma moral pro Rei dos Coins e todo mundo sai feliz. O site do Rei dos Coins conta com um sistema de cashback, ou seja, a parte do valor da sua compra volta para você para compras futuras. E se você quiser faturar muito as Tibia Coins, é lá no Tibia Blackjack, lá você encontra jogos como Crash, Roleta, Sportsbet, entre outros, além disso está rolando também o sorteio de uma Sanguine Road, então se você quiser faturar umas Coinsinhas tranquileba aí, tem que preencher os requisitos lá, mas não é nada muito impossível não, beleza? Só lembrando, não é renda extra, é pra se divertir, então vai na moralzinha aí. E por último, se você dropou aquele amarelinho, ou se você está querendo dar uma coreada nos preços aí de alguns itens, recomendo que você conheça o Tibia Trade.gg. Lá você pode anunciar e ver os itens anunciados, ter uma noção de preço mais ou menos de cada item e ser feliz. Sem mais delongas, vamos pra essa bagaça. Nossos primeiros bestiares de hoje é a continuação de um bestiário que eu fiz no episódio passado. Eu não me recordo ao certo se eu mostrei pra vocês o caminho daqui, provavelmente eu deve ter mostrado, mas eu vou mostrar de novo pra vocês aí. Pra entrar aqui precisa daquela quest lá, que faz parte da Adventures of Galten, The City of Gold, alguma coisa assim. Aqui você encontra diversos bichos, no primeiro episódio eu fiz dois tipos deles, agora eu voltei pra fazer os outros quatro que tinham faltado. No episódio anterior, não lembro quem foi ao certo, mas tinham comentado aqui na descrição do vídeo que tinha como você fazer isso aqui no Rapid Respa, o paradão lá. Aí eu fui dar uma procurada e realmente tem, você tem que ficar ali na esquerda, porém como não tá tendo Rapid Respa nem nada, eu fiz na raça. A mecânica daqui é simples, você tem que levar esses bichos pra perto dessas fogueiras pra eles morrerem e ter a chance de nascer o Wix Churrascã. E aquele outro também, que é aquele que... A Pututu, se eu não me engano. Ficamos caçando esta bagaça e com uma horinha de hunt terminamos o Wix Churrascã. Continuamos esta hunt sofrida e com mais uma horinha de hunt finalizamos também o Wix Pututu. Continuamos a hunt e com mais quatro horas finalizamos o Wix Churrascã, que é esse que você precisa fazer a mecânica pra nascer cinco deles. E por fim, com mais duas horas e meia de hunt finalizamos finalmente o Cursed Ape. Esse aqui é mais complicado, eu fiz aqueles todos primeiro, aí esse Cursed Ape eu tive que ficar andando pela hunt pra conseguir encontrar eles, os outros eu fiquei só alternando entre as fogueirinhas. Foram oito horas e meia aqui nessa hunt, porém é muito mais tempo, porque eu já tinha feito parte desses bestiares anteriormente. Nossos próximos bestiares é um que eu tenho até vergonha de falar que eu não tinha feito ainda, que são os Korins. Os Korins você pode encontrar em dois lugares diferentes, tem como você encontrar aqui em Venori, que é onde eu tô indo, só que no início eu cheguei até lá em Port Hope, só que aparentemente esse local aqui é melhor, por mais que seja free account e tudo mais. Nessa cave aqui você vai encontrar três tipos de Korins, tem o Korin Charlatan, o Ski, o Skarmisher e o Vanguard. É um local legalzinho pra você caçar quando você é level baixo, só fica esperto aí com esses Korins Vanguard que eles batem bastante dependendo do seu nível. Se eu não me engano tem um desses três, eu acho que é o Vanguard que vê invisibilidade, então se você vir caçar aqui, eu posso estar falando porcaria pra caramba, porque eu nunca caçei aqui level baixo, mas eu tenho quase certeza que tem um que vê invisibilidade. Então se você vir caçar aqui, fica esperto pra você não tomar um sabugo. Ficamos caçando aqui e com uma hora de hunt finalizamos o Korin Charlatan. Isso foi mais rápida, só 500. Com mais uma horinha de hunt finalizamos o Korin e Skirmisher, são 25 pontinhos de Charme. E por fim, a estratégia que eu fiz pra matar esse último aqui, pra fazer ele, eu marquei no mapinha todos os lugares que tinha esse bicho, o Vanguard, e eu ficava só alternando entre os locais. Os dois primeiros, cara, se você fizer essa estratégia de matar um Vanguard, tipo de quebra assim, você vai fazer os outros, sabe? Aí você vai só matando os Vanguardes, de quebra você vai fazendo os outros e finaliza todos os bestiares aí. E com mais uma horinha de hunt finalizamos o bestiário de Korin Vanguard. Não tava boçado a área aqui, tava normal, então se você vir aqui pra fazer esses três, você vai levar umas três horas mais ou menos pra fazer... Pera aí... 65 pontinhos de Charme. Nossos próximos bestiares e outro também que eu tenho até vergonha de falar que eu não tinha feito ainda, são os Stone Refiner. Pra você chegar nele, é aqui na Cave de Korin, mesmo que a gente tava no bestiário anterior, você vai ali pro norte, vai ter um TPzinho que você vai ser mandado pra esse lugar diferentão aqui. Aí você pede a missão pro NPC ali, você vai ter acesso à Cave. No level que eu tô, eu quebro o respawn, então pra mim, eu tava trabalhando, o que que eu fiz? Eu deixei, tipo, eu matava a Cave inteira, acho que se não me engano dava 53 Stone Refiner, ia lá, deslocava em cima, esperava um tempinho aí, depois eu voltava, sabe, eu fiquei alternando isso. Então eu deslogava, matava a Cave, deslogava, matava a Cave, fiquei fazendo esse esquema aí, e depois de uma hora e meia finalizamos o bestiário dos Stone Refiners. Olha, foi, deixa eu ver, 20, foram 20 voltas que eu tive que fazer, né, 20 dessas negocinhas aí, e demoravam mais ou menos uns 3 a 4 minutos cada uma. Aí deu mais ou menos esse tempo aí, eu joguei um pouco pra cima, eu acho que cada volta também, uma informação importante aí, dava 11k de profit, acho, então deu uns, mais de 200k de profit aí nessa brincadeira. E por fim, nossos últimos bestiários de hoje, é um que eu já tinha feito, alguns desses bichos, eu fiz a Harpy, o Crepe Man, alguns outros ali no andar de cima, porém, esses bichos aqui, no andar mais subsolo do aqui de Ingol, eles batem pra caramba. Então o que que eu fiz? Eu aproveitei que eu sou um pequeno hunted e vim fazer o bestiário com meus amiguinhos aqui. Sempre tem pessoa claimed nesse andar aqui, e aí eu sempre vim aqui, ficava atacando avalanche, ficava matando os bichinhos, demorou um teco, mas deu pra terminar todos esses bestiares aqui. Tem outros bestiares que eu vou fazer assim também, na avalanche, a livraria, a Soar, o Gnome Prona, agora que teve aquele buff, né, todos esses lugares aí, é que eu não tenho confiança ainda pra ir, por exemplo, em Gnome Prona e Soar, e também no Bugle Speed na livraria. Porém, todos esses lugares aí eu vou fazer na avalanche, ou na thunderstorm, ou com a runa, que pegar lá nas costas dos nossos amiguinhos. Ficamos tacando avalanche neste local maravilhoso aqui, e depois de 4 horas de hunt, finalizamos o bestiário de Bormen. Esse daqui eu já tinha uns 500 quando eu comecei, na verdade os 3 eu já tinha uns 500, mais ou menos, então foi um pouquinho menos do que demoraria se eu tivesse que fazer o bestiário do zero. Continuamos nossa huntzinha com os amiguinhos, e com mais 2 horas finalizamos o bestiário de Leodilo. E por fim, continuamos nossa hunt aí, e com mais 2 horinhas finalizamos o bestiário de Carnivore Street. Esse lugar aqui, cara, eu cheguei a encontrar PT level 400, 500, 600, 700. Então, tipo, era nessa faixa, tinha algumas PTs level 1000 também, o que adiantou bastante o bestiário, porém na maioria das vezes era uma PT level até 800, por aí. E é isso, vamos de resumão então pra fechar essa bagaça. No episódio de hoje fizemos os bestiários de Ixxxuca, Ixxpututu, Ixxxurrascan, Cursed Ape, Corimxarlatan, Corimxkirmishin, Corim Vanguard, Stony Refiner, Bormen, Leodile e Carnivore Street. Toda essa brincadeira aqui levou um total de 21 horas e 0 minutinhos. E saímos do level 509 para o level 511. Conseguimos mais 340 pontos de Charme, totalizando 10.155. Como a gente já tem as runas Dodge, Wond, Zap, Freeze, Poison, Curse, Inflame, Low Blow, Divine e Parry, estamos com 355 pontinhos disponíveis aí. E a próxima runa que eu vou pegar é uma runa que é legal pra dar uns KSzinho, que é a... como é que chama? A Cripple, cara. Eu tô com um RPzinho novo aí e sempre que eu vou dar KS de Cripple, cara, é engraçado porque ela paralisa os bichos. Aí, por exemplo, se você pegar algum lugar que tem bicho lento, talvez Falcon, eu não fui lá ainda, mas eu acho que eles vão ficar bem devagarzinho. E é isso, cara. Espero que você tenha gostado. Eu tô tentando mudar um pouquinho o formato aqui do canal pra poder trazer mais conteúdos pra vocês, tem o Discovery que eu tô fazendo, se vocês quiserem eu vou fazer as 20 áreas em vídeo aí. E também tem um outro projetinho que eu vou trazer aí que esse vai ser doideira, cara. Não é projeto novo de Char do Zero nem nada, mas é uma coisa que eu acho que... Eu acho que vocês vão gostar. E é isso. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha um ótimo final de semana e até mais. Tchau, tchau. Seu cagão.